Ó coração, não se dorme, crente sempre em Deus, crente em mim. Avançóis da casa de meu Pai, e vou preparar-nos um lugar. Jesus, em nome estás vos prontos, Jesus, em nome estás vos prontos, Jesus, só que a noite der, como encontrarei. Jesus, em nome estás vos prontos, porque ainda esperas, são fiéis promessas de Deus, sim, Jesus, comprou-te no Calvário, buscar novo em os filhos teus. Jesus, em nome estás vos prontos, Jesus, em nome estás vos prontos, Jesus, se hoje a noite der, ou encontrarei. Jesus, em nome estás vos prontos,